Há mais de 10 anos, a rotina da brasiliense Lívia é assim. Enquanto os alunos suam a camisa, do lado de cá, ela administra o negócio. Professora de educação física, ela virou empresária para ajudar o marido. Hoje, administra uma academia no Distrito Federal com 240 alunos. Lívia conta que mesmo com o sucesso do empreendimento, as dificuldades existem e todo ano ela precisa recorrer a novos empréstimos. Reformando todo ano a academia, pintura nova, equipamentos novos, porque senão o cliente sai e vai para outra que já está mais novinha, que abriu agora. Então, para a gente manter o cliente. E também dar conforto para as pessoas. Quem está aqui está querendo qualidade nos aparelhos, no atendimento e na estrutura. Então, a gente precisa sempre, todo ano, estar pegando o financiamento. Para ajudar micro e pequenas empresas como a da Lívia, o BNDES liberou em 2017 quase 30 bilhões de reais em financiamentos. O valor representa 42% do total financiado pelo banco. E é um recorde histórico de participação de empresas desse porte. As micro, pequenas e médias empresas estão atentas a um novo momento da economia, em que o desemprego cai, em que as encomendas começam a aumentar gradualmente, mas já começaram a aumentar e que os diversos setores da economia estão respondendo positivamente. Elas estão procurando especialmente o BNDES Giro, que é uma modalidade que o banco tem para atender justamente a essas micro, pequenas e médias empresas, sem fazer muita pergunta. Para o SEBRAE, que presta serviço de apoio às micro e pequenas empresas, o financiamento destinado a este setor é importante para estimular o crescimento da economia. O BNDES dispõe de recursos financeiros que eles passam para os seus agentes que têm condições de emprestar em muito melhores condições do ponto de vista de prazo e de custo das taxas cobradas do pequeno empresário. O BNDES Giro de São Paulo